Dois homens foram presos em Maceió comandados de prisão em aberto por vários crimes de homicídio. Ivan Lemos está ao vivo com mais informações sobre a prisão dessa dupla que veio do estado vizinho para aterrorizar a capital alagoana. Eles têm uma extensa ficha criminal, né? Impressionante, Ivan. Isso, Bia. Apesar da pouca idade, viu? Os dois têm 21 anos. Mas, mesmo assim, já tinham vários assassinatos pelas costas e estavam escondidos aqui no bairro do Rio Novo. Mas a casa caiu. Eles foram presos hoje de manhã pela polícia civil. Vamos conversar agora com o delegado Sidney Tenório, que está responsável por esse caso aqui no estado. Doutor, boa noite. O que eles estavam fazendo aqui em Maceió? Boa noite, Ivan. Boa noite a todos. A informação que a gente teve foi feito contato conosco na segunda-feira pela delegada Marina Martins, da DHPP de Recife, dizendo que havia esses dois foragidos do estado de Pernambuco, que eram os prioritários da polícia civil pernambucana, já que eles tinham 10 homicídios, todos praticados na zona oeste da cidade de Recife. Eles pertencem a uma facção criminosa lá que chama de Tropa do Flamengo, que aterroriza aquela região oeste de Recife. Um deles tem oito mandados, o outro tem dois mandados. Então eles pediram apoio aqui da polícia civil de Alagoas. Aí nós participamos juntamente com o Tático, que é o Tigre, que é um dos braços da Draco. E aí, por coincidência, inclusive um dos alvos era esse jovem de 21 anos. Por surpresa, o 02 dessa facção criminosa lá de Recife também estava na casa. A gente, inclusive, ia para prender o 01 e o 02 estava também. Então, assim, foi bom porque vieram três delegados de Pernambuco lá para cá para você ver a grandeza desses alvos na cidade de Recife. E, assim, foi bom que nós tiramos. Com certeza eles viriam para cá, estavam escondidos não só pelos crimes que praticaram na cidade de Pernambuco, mas com certeza já viria para montar um novo braço aqui na região de Rio Novo, que é uma região complicada aqui na cidade de Maceió. Mas foi bom que com o trabalho conjunto das duas polícias civis, nós já conseguimos tirar de circulação. Hoje mesmo pela manhã eles já tornaram para a cidade de Recife. Então, o mandado de prisão era para o chefe do bando e acabou prendendo o segundo ali. Eles, acusados de assassinato, um tem oito e outro dois, não é isso? Isso, eles tinham dez mandados de prisão em aberto, né? No caso, oito para o oito assassinatos na região do Zona Oeste de Recife. E o outro, dois homicídios, mas esses dois que se praticaram em conjunto. Então, assim, o bom de destacar é essa parceria, não é assim, a Polícia Civil de Pernambuco, a gente tem uma parceria muito forte com a Polícia Civil de Sergipe também, que são os dados vizinhos. É comum que os autores integrantes de homicídios e participantes de taxas de criminalidade fiquem migrando, né? Mostramos aqui na TV Pagissara, que na semana passada prendemos um alagoano que estava em Sergipe, essa semana prendemos outro. Então, assim, essa migração de criminosos nos estados vizinhos é importante e a parceria da Polícia Civil também. A proximidade dos estados, por terem divisas muito curtas, né? A quilometragem ser muito pequena, isso acaba facilitando eles circularem, mas a polícia, ela recebe as informações e acaba conseguindo também localizá-los. Isso, e também tem a questão das facções criminosas, né, Ivan? A gente sabe que existem, assim, são braços de algumas facções que atuam em todo o país e termina que eles migram, assim, com o apoio de integrantes de facções criminosas de estados vizinhos. Essa tropa do Flamengo, na verdade, é um braço, né, um dos braços de uma facção criminosa maior, que ganhou essa laminação pela região lá onde ela fica, na cidade de Recife, mas com certeza aqueles que estavam naquela região, que também hoje em dia tem um braço muito forte, no bairro do Rio Novo, eles já deviam estar, com certeza, recebendo o apoio, mas, assim, é importante frisar que eles têm um homicídio lá, claro que, inclusive, nós pegamos os nomes, né, a nossa inteligência aqui da Polícia Civil do Estado de Alagoas, bem como da Secretaria de Segurança Pública, já estão também vendo a possibilidade deles terem participação em crimes recentes naquela região também aqui. Porque esses crimes são do Recife, mas ainda não se sabe há quanto tempo eles estavam aqui, ou se eles teriam cometido algum crime, por isso vocês já estão investigando. Isso, a gente não sabe se eles praticaram um crime aqui, né, eles estavam aqui há algumas semanas, né, tão logo o pessoal de Recife contactaram que eles estavam aqui, né, entraram em contato conosco, né, nós cedemos o nosso tático, que é o que a Polícia Civil tem de mais preparado para agir nesse tipo de ação, já que, pelo nível dos... são criminosos violentos, apesar da pouca idade, tem 21 anos, mas praticam homicídios usando arma de fogo, então, assim, era possível, inclusive, ter um confronto, então, assim, a gente não deixaria jamais que os colegas viessem de Pernambuco para cá, para uma área que é uma área complicada, sem ter um apoio do que a gente Polícia Civil tem de melhor. Delegado, Cidinho Internório, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. Então, dois criminosos de 21 anos perigosos lá de Pernambuco, 10 assassinatos no total que os dois cometeram em Recife, foram presos hoje de manhã aqui em Maceió, graças à investigação da Polícia Civil de Pernambuco com apoio da Polícia Civil aqui de Alagoas, que agora também vai investigar se esses criminosos cometeram também assassinatos ou outros crimes aqui no Estado. Volto com você, Bia.